Olá pessoal sejam todos muito bem vindos ao canal FS Molderboard com mais um vídeo aqui para o canal tive ausente peço perdão a vocês mas tive que me mudar de cidade né eu tô um pouco não estou com tanto tempo mas vou me esforçar para colocar sempre vídeos aqui toda semana para o canal pois bem pessoal no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre sequência de start de placa mãe desktop tá eu vou fazer uma série aqui para o canal sobre sequência de start né vamos começar pela arquitetura já passada que é 775 e no exemplo de hoje vamos usar uma placa mãe de dr2 né com socket 775 no caso usando arquitetura de chipset né ponto sul ponto norte vocês estão vendo aqui a placa g31 m7 placa bem conhecida né bem usada já tem placa dessas aqui sendo utilizada por aí pois bem vamos abrir aqui o esquema elétrico aqui nós temos o esquema da placa mãe tá e alguém pode se perguntar mas por que estudar sequência de start a questão pessoal da gente estudar a sequência de start porque quando a gente aprende como a placa funciona ou a sequência né de start da placa fica muito mais fácil a gente resolver né fazer o diagnóstico fazer reparo na placa porque aí por exemplo vou dar um exemplo aqui já vai a dica né eu sei que a placa ou a ponta e sou ela tem que mandar por exemplo aqui o pau é ok por exemplo perdão o caso superior tem que mandar né o sinal de pau é ok pra ponta e sou certo então quando eu vou medir aqui né quando eu vou medir aqui chame tá aqui quando eu vou medir aqui no caso a gente vai ver no esquema esse sinal aqui né de ver no esquema essa esse sinal aqui saindo do superior para ponta e sou então a gente vê se tem ou não esse sinal né caso evento 10 aqui e qual evento antecede isso então a gente vai segue justamente esse padrão tá certo então é importante a gente ter conhecimento sobre a sequência de start porque facilita muito a questão do diagnóstico tá certo então vamos começar aqui deixa eu diminuir mais um pouco deixa assim mesmo nesse tamanho tá bom a gente vê aqui pessoal que tudo começa com a fonte né uma fonte alimentação que vai fornecer as tensões energia né pra ir a placa poder trabalhar certo a nossa fonte a tx é plugada então aqui vai ser gerado né para o nosso superior uma tensão stand by para a placa né a gente já ensinei uns vídeos aí mostrando como a gente vê se tem tensão stand by porque às vezes essa linha de 5 volts ela está em curto né ela está em curto e aí mata essa atenção aqui a atenção fica pela metade a placa não vai ligar tá certo tem um vídeo já fiz um vídeo aí mas por exemplo uma placa eu peguei placa amanhã asus tem um vídeo aqui no canal tá então a gente o primeiro evento que a gente vê aqui é o atenção stand by vindo para o nosso superior tá vindo para o nosso superior a gente vê aqui 5 volts talvez não seja 5 volts seja 3 está isso aqui deve ter algum regulador que transforma o segundo evento né aqui tá dizendo 5 se é assim possa ser que amanhã seja 5 que em alguns casos vai 3 volts direto para o superior aqui tá dizendo que é 5 né 5 volts 5 vsb então é 5 volts stand by que vem para o nosso superior tá o que está dizendo o que está dizendo o que está dizendo o esquema pois bem o segundo evento que a gente vê saindo do nosso superior para o nosso para nossa ponta e sul que é o resumo resete a gente vê aqui pessoal ó deixa eu pegar aqui a caneta que tem um jogo da velha né o hashtag certo ou seja ele vai estar ativo em nível lógico baixo ou seja ele vai estar em estado de resete né em estado de resete pessoal a placa mãe ela não liga tá então aqui a gente tem que ter uma atenção positiva observe que ele tá em baixa e sobe ó está em nível lógico baixo em nível lógico alto tá certo em nível lógico alto você vai ter uma atenção positiva aqui de 3 volts tá certo para que a placa ela possa estar tá então tendo essa atenção aqui tendo atenção que a gente tem que ver se o superior tá mandando ou não tá certo pode ser que nesse circuito aqui né um resistor um capacitor alguma coisa matando essa atenção também tem que ver depende do esquema dentro da 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 engenharia da placa então chegando esse chegando esse sinal aqui para o nosso a nossa ponta sul a gente vai para o evento 3 é justamente pessoal power button observem aqui ó que ele está em nível lógico alto cai e volta né ou seja no nosso superior o pw sim e o jogo da velha a gente vê que ele é ativo em nível lógico baixo ou seja ele vai estar tá em nível lógico baixo em nível lógico alto a placa não estarta então é justamente quando a gente pressiona o botão né power ele desce a queda né depois volta certo é até aí que ele vai ser ativado né vai ativar né ligar a nossa placa mãe depois desse evento tem no botão é de botão de power a gente vai para o evento 4 que é justamente pessoal agora a gente vê ó pw1 né de nível lógico baixo para nível lógico alto e aqui ele vai estar tá justamente a nossa a nossa a nossa ponte sul né vai tirar vai acordar ela vai iniciar ela certo tô iniciando nossa ponte sul ele vai disparar o evento 5 que é slip s4 slip s3 que são são tensões né vai tirar do estado de sono né vai tirar do estado de sono e aqui saindo do na nossa ponte sul para o nosso sul praio né evento 5 e evento 6 né sai de nível lógico baixo para nível lógico alto né e aí depois deste evento nós vamos para o ps1 certo o nosso ps1 ele está em nível lógico alto ele vai cair para nível lógico baixo como vocês estão vendo aqui já mostrei para vocês na prática né a gente viu quando a placa estarta né ele vai mandar cair essa tensão de ps1 aqui no caso sócio superior vai mandar cair né vai mandar ligar a fonte certo quando ele manda ligar a fonte a fonte e suja o evento aqui para o nosso superior os três volts né o evento 8 e como vocês estão vendo certo 8 né vai para o superior e vai aqui para o gerador de cloro como vocês estão vendo aqui ó 3 volts aqui vtt power good né vtt power good e depois tendo essa alimentação de 3 volts né a nossa fonte vai avisar o nosso superior que as tensões da fonte estão ok né ATX power ok então dizendo para o nosso superior que as tensões da fonte né elas estão boas tá certo E elas estão boas a gente vai ver muito isso aqui ó pw ok ó pwr ok né a gente vai ver muito isso nos esquemas Pois bem pessoal a gente vem aqui em seguida no mesmo evento 9 vem do nosso gerador de clock né para o nossa frequência já para a nossa ponte sul né ponte sul né ponte sul e também para o nosso processador né a gente já vê aqui é o sinal de e coloque para o nosso o nosso processador tá certo certo e já tem tensão aqui já tem alimentação para o processador certo depois e se ter o clock né o sinal de clock o nosso cheiro de clock já está trabalhando e nós vamos para o evento 10 certo que vai partir justamente do nosso superior porque ele teve essa informação né ele teve a informação de que as tensões da fonte estão boas e ele passa essa informação tanto para a ponte sul como você estou vendo aqui ó tanto a ponte sul com a ponte norte né olha aqui ó certo dizendo que as tensões da fonte estão boas que estão boas deixa eu apagar aqui ok elas estão boas no evento 12 né no evento 12 e daí vamos para o evento 13 perdão pessoal evento 10 tá evento 12 não tá evento 10 que é pau é ok certo então agora a gente vai para o evento 11 né que é justamente justamente aqui power power good o que é isso que quer dizer isso pessoal tá e vocês observem que ele está em nível lógico baixo vai para nível lógico alto você vai ter uma tensão positiva certo está dizendo a nossa ponte sul está dizendo né ou seja tensões da cpu estão boas né estão boas vai ser sinal aqui para o processador dizendo para o processador que as tensões da cpu estão boas certo depois do evento 11 a gente vê que é uma coisa simples né a gente vê que a sequência é bem simples a gente vem aqui para o evento 12 deixa eu ver se tem mais pronto isso mesmo né o evento 11 aqui e agora pessoal depois do power good nós temos agora o sinal de reset a nossa ponte sul como vocês estão vendo aqui ó ela vai mandar o sinal de reset né o sinal de reset vai da ponte sul para o nosso superior PLT reset né parte para o nosso superior e parte para a ponte norte como vocês estão vendo aqui ó tá certo restinho 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 então parte a tensão positiva isso aqui é uma tensão positiva tá pessoal uma tensão positiva para a nossa ponte norte no evento 12 depois de nossa ponte norte receber né o sinal de reset né pra iniciar né todos os componentes dar o reset todos os componentes a nossa ponte norte vai que a gente chama CPU reset que é um master né é um dos últimos sinais que a gente vê na placa né e aí tá saindo da nossa ponte ponte norte para o processador tá vendo aqui ó sinal de reset aqui ó então veja que ele está em ativo ele está em sinal de reset e nível lógico baixo então ele tem que sair disso aqui se ele estiver em reset ele não vai iniciar ele tem que sair do reset então veja aqui que tem o jogo da velha isso aí então vem uma tensão positiva aqui né para tirar do estado de reset o nosso processador tá certo CPU reset HCP reset e por fim né basicamente aqui a gente tem um evento 14 que é o PCI reset que vai sair justamente o nosso superior para o slot PCI e o IDR né vai sair o sinal ou seja uma tensão positiva vocês estão vendo aqui ó e nível lógico baixo para nível lógico alto tá então aqui é o último evento né que vai acontecer se você estiver vendo deixa eu olhar mais aqui isso mesmo certo que é esse aqui PCI reset tá então a gente vem aqui a gente vê aqui 14 eventos aqui basicamente e isso aqui são simultâneas né quando um é um seguindo o outro né isso é tudo de forma simultânea pessoal tá certo tudo de forma simultânea né por exemplo né vamos assim aí já vem o outro né já vem o outro em seguida e assim vai sucessivamente quem já estudou o esquema de placamento sabe o que eu estou falando tá bom pessoal então basicamente é isso tá basicamente é isso né a gente vê aqui também ó que PCI reset no evento 12 né a gente vê aqui que vai recapitulando aqui só o evento 12 que eu não mostrei esse né que sai aqui para o PCI slot né PCI slot que é express aqui né esse PCI é express aqui e aqui é o PCI a gente vê que sai da nossa ponte sur né esse sinal de reset né e a gente vê pessoal algumas coisas desses sinais aqui a gente pode ver pela debug card tá a gente pode ver se tem um sinal de clock se tem um sinal de reset né sinal de reset e por aí a gente pode eu posso depois fazer um vídeo mostrando isso para vocês como usar a debug né uma videoação da debug e a gente mostrar como é que funciona como é que a gente vê isso tá certo então pessoal esse foi o vídeo de hoje se vocês tiverem dúvidas né sobre sequência de start no caso esse daqui vocês coloquem aí nos comentários se você não é inscrito chegou agora no canal se inscreva no canal né você é muito bem vindo se você realmente quer aprender né gostou do canal se inscreva que eu vou postar muito mais vídeos relacionados a conceito de placa-mãe dicas de pc né otimização né essa área técnica né para quem faz reparo para quem conserta o computador tá certo então esse foi pessoal um dos vídeos né que a gente está iniciando hoje essa série então eu espero que vocês tenham gostado se você gostou já deixa o seu like para estar ajudando o canal e não deixe de compartilhar com os amigos tá certo que Deus em Cristo continue abençoando você e a sua família pessoal até o próximo vídeo se assim precisa tchau